O canal Outra Liga, falando de gente que entende muito bem de Ilhas Farrell, porque está na Ilhas Farrell já há um bom tempo, e eu costumo dizer, meu caro Alexandre Agulha, Alexandre Silva, Alexandre Braga, que tudo vem na hora certa, para o canal, na vida, tem a hora certa para acontecer, mas no canal, acho que não tinha dia melhor do que seu dia em que um time das Ilhas Farrell bate o tradicional da Hungria na Champions League, né? Seja bem-vindo. Olá, Jorge, olhar a todos que acompanham o canal e que estão sempre bem informados através do Jorge e de suas entrevistas e perguntas perspicazas. Bom, é um dia muito feliz nas Ilhas, inclusive a cidade deve estar parada lá hoje. Não é sempre que as Ilhas Farrell, um país de 52 mil pessoas, consegue bater um clube de tradição europeia, não precisa nem ser exatamente de um país grande, mas um clube de tradição como o Ferenc Varos, que é uma das primeiras equipes que, inclusive, jogaram amistosos contra a seleção brasileira, no primórdio da seleção brasileira. Então, assim, é uma equipe de muita tradição da Hungria, já foi base da seleção húngara em períodos auges. E hoje, a felicidade do Klaxvick, né? Do Cauê, que é uma equipe aqui das Ilhas Ferro, tem empatado em casa na semana passada e hoje, à noite, à tarde, à noite, teve a felicidade de bater o Ferenc Varos por 3 a 0. No campo dos caras, né? Eles são tradicionais e têm uma puta estrutura, um estádio gigante. Sim, sim, é um clube do povo. Se não for o maior, é um dos maiores clubes, com certeza, um dos maiores clubes da Hungria, que provavelmente não se classificou, não se classifica, né? Porque esse é um país menor, então não classifica direto para a Champions League, mas vem buscar essas fases eliminatórias. Assim como a Libertadores também tem aí na Comembol, o processo aqui já vem de alguns anos e é a Comembol que iniciou esse processo aqui há alguns anos. O que eu acho interessante, dá uma pré-selecionada, porque qualifica o jogo, qualifica as equipes que vão para as fases de grupos, da Champions League e da Comembol e da Taça Libertadores. Agora é engraçado que eu, como curioso da bola, sempre tive uma curiosidade muito grande com relação a Elias Ferro, porque é um lugar pequeno, diferente, muito específico, é um país que não é tão país, porque não tem uma independência total, mas tem times muito bons. Durante muito tempo o Viking Gura aí estava mandando muito bem, aí o Etibi também foi super bem no torneio passado, enfim, e tem mais times ainda, mesmo o NSI Runasvi que caiu agora e deve estar voltando, mas para um lugar que tem 50 mil habitantes é um negócio surreal. E eu falo muito com o Rômulo, eu até mandei um abraço para o Rômulo aí do B71 e ele fala, é Jorge, aqui é a terra do futebol, cara, aqui é a terra do futebol, porque a quantidade de gente, a molecada joga bem, é um negócio inacreditável. Eu costumo brincar, né, que a gente fala, o Brasil é o país do futebol, aqui é o país do futebol, porque são 50 mil pessoas e tem quatro divisões masculinas, cinco na verdade, cinco divisões masculinas e uma competição para veteranos e todas as competições para os sub... sub-215, sub-13, sub-11, sub-9, sub-7, e assim, meninos e meninas, né, e futebol feminino são duas divisões principais, os adultos e as divisões inferiores de sub-17 para baixo. Não tem sub-19, porque o sub-19 ele praticamente já engloba as equipes femininas, as meninas de 18 já vão direto para a equipe principal. tem uma defasagem de idade. E, assim, se você contar em termos de número, o Zico esteve aqui com o Panath Naikos, se eu não me engano, e ele e o Edu, eles ficaram, assim, estarrecidos, assim, com o número de pessoas que jogam futebol, mora-se Santana, né, também estava na comissão técnica, a gente bateu um papo, eles ficaram assustados. Assim, assim, muito... Positivamente, eu digo, assustados positivamente com o número de pessoas que jogam futebol aqui. Mas é uma influência da Inglaterra, da Guerra Mundial, que os ingleses dominaram. Então, assim, saem aviões completos aqui para assistir Manchester, contra o Liverpool. E... É um negócio, assim, assustador, em termos de... Mas, mesmo assim, se alguém fizer uma continha de padaria, primeiro que é um país que a população envelhece, certo? Não é um país emergente. Não, é um país tradicional tem muito mais homem que mulher, porque muita gente sabe... E, mesmo assim, tem liga feminina, primeira e segunda divisão. Se parar para pensar, todo mundo joga bola. Esse que é um negócio... Acho que na maternidade já dá uma bola para a criança lá, porque é um negócio maluco. Hoje, Jorge, assim, as ilhas ferras são compostas por 18 ilhas. É, então, não colomine o sol. São 18 prédios espalhados em vários parques distantes do mar. E as três principais ilhas, as mais populosas, elas são interligadas por túneis sob o mar. Então, assim, após a construção desses túneis, houve uma facilidade de interligação, não só apenas comercial, que essa era a interação óbvia inicial, mas também a facilidade do deslocamento entre as ilhas. Então, assim, após a criação desses túneis, o futebol evoluiu muito. Eu acho que o futebol evoluiu muito porque começou a haver uma troca melhor de jogadores, um equilíbrio maior entre as equipes. Porque se você manter uma geração muito boa de atletas, e essa geração, ela é uma geração vencedora, provavelmente vai ter uma efetivação de atletas de base na equipe principal, e essa equipe de base ficou muito forte. Hoje, não. Hoje, já estão conseguindo se tirar jogadores de um clube para o outro com 17 anos, com 18 anos. Então, assim, já está havendo uma relação profissional, vamos dizer assim, melhor para que esse intercâmbio exista, para que essa troca exista, e aí o equilíbrio passa a ser maior. Embora o Cauê, hoje, seja, assim, um passo bem acima dos outros, das outras equipes. Agora, espera aí, são 18 ilhas, é isso? São 18 ilhas. Uma conta de padeiro, de novo, por mais que você tenha essa proporção, mas estamos falando que cada ilha teria 3 mil pessoas, e tem vários times, e várias, é um negócio maluco. A capital, a capital, Torchal, é a menor capital da Europa. Ela possui 18 mil pessoas. De 52 mil, ela possui 18 mil. Klaxvik, que é a segunda, que é de onde é o Cauê, Klaxvik e Trotafela, Esporte Clube Cauê, seria a tradução. Eles, se não me engano, é um pouco menos, 16 mil, acho que eles têm 10, 12 mil pessoas na cidade. Então, são as grandes potências econômicas e sociais, pelo número de habitantes. Aqui em Volga, que é onde é o aeroporto, onde eu resido, moram 3.500 ou 3.800, alguma coisa assim, de pessoas. E aí, então, as outras ilhas dividem, né, o restante da população, fazendo a conta de padeira. É, então, mas é incrível, tipo, eu, 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 começo a ver como é difícil às vezes a coisa fluir, mesmo assim, o pessoal joga e joga bem, é impressionante realmente essa história. Os jogos são muito ativos, os jogos são muito qualificados, de muita velocidade, talvez, de uma técnica, talvez, não tão apurada, mas de muita força, né, de muita força e velocidade, né, que é uma tendência do futebol hoje, na verdade, até porque os campos todos aqui são sintéticos, então a velocidade do jogo é maior, eles são campos, né, nas limitações quase sempre mínimas da FIFA, né, então, assim, o campo é mais reduzido, vamos dizer assim, né, não é reduzido, mas ele é oficialmente reduzido. Oficialmente a FIFA tem limites mínimos e máximos do campo, né, e aqui geralmente são os limites mínimos, e o campo são todos eles, com exceção de um campo, um clube, que ainda tem um campo de grama, mas esse é um clube da terceira, segunda divisão, aqui chamada segunda divisão, mas na verdade é terceira divisão, e somente esse clube possui campo de grama natural, que na verdade não é grama natural, é um pasto, na verdade, mas eles chamam de grama natural, então, as equipes até têm muita dificuldade de ir lá, nas copas, jogar contra eles, mas é o único clube aqui da Zelesfero que mantém a tradição do campo de grama. O restante são todos eles de campo de grama sintético. Até quando tem muito vento, tem muita neblina, ou seja, surge atleta, as condições fazem com que surjam atletas muito bons. É, assim, é uma região do planeta, é uma região do planeta onde fisicamente, aí a gente vai buscar os vikings, uma história cultural, uma história de genética, que aí no Brasil é uma grande miscigenação, na verdade. Aí, por isso, talvez a gente tenha essa qualidade técnica. Aqui não, aqui são jogadores mais altos, mais fortes, fisicamente mais fortes, de uma constituição muscular mais, bem, vamos dizer, estruturada, não preparada, mas estruturada. E aí, então, é claro que o esporte ele vai desenvolver essa genética, essa constituição natural e um atleta mais forte, um atleta mais bem condicionado com determinada facilidade, vamos dizer assim. Agora, a gente foi conversando, eu me empolgando, a gente também já conversou em outros meios também, mas quem está acompanhando deve estar pensando, o Jorge está falando livremente como ele se empolga com todo mundo, mas quem que é o Alexandre Silva, Alexandre Braga, Alexandre Agulha, com quem eu estou falando? Porque você, jogou no Rio, jogou numa fase muito boa do Botafogo, me falava fora da hora que já teve 10 anos de Botafogo, certo? Isso. Bom, vamos lá. O Sky vai ver uma história grande no Rio. É, eu vou tentar ser bem rápido, para não me entender muito. Antes de ir para o Botafogo, eu joguei no Pauvonense, que era um time amador, semi-amador no Rio, e eu era sub-11, sub-12, mais ou menos nessa idade. Antes de jogar futsal, cheguei a jogar Campeonato Carioca de futsal, e aí, numa equipe de rua, de pelada, vamos dizer assim, chamado Atlas, e aí depois a gente foi para o Pauvonense, a gente conquistou uma competição lá, e então, a equipe do Pauvonense me chamou para participar da equipe de campo, então nós fomos. Lá, a gente fez um amistoso contra o Serrano de Petrópolis, aí eu era sub-13, aí fui jogar no Serrano, jogamos no sub-13, e fomos campeões em Petrópolis com o sub-13, jogamos contra o Botafogo, um amistoso, já houve o interesse do treinador, aí houve um contato inicial, mas nesse contato inicial já tinha acabado a competição, então a gente perdeu o contato, a gente foi para o Pauvonense novamente jogar um outro amistoso contra o Botafogo, e aí então o treinador nos encontrou, praticamente essa mesma galera, e nesse treinamento a gente foi convidado a participar de testes no Botafogo, e aí foi aquela loucura, de 300 meninos, 400 meninos, e eu fui um dos felizados de ter passado no teste, entre outros amigos também, e aí então a gente engrenou do Botafogo desde 1985, no final de 85, até a metade do Campeonato Brasileiro de 95, então assim, eu passei as fases de ver o Botafogo ter sido campeão ainda juniores, juvenis, juniores, e ter sido, ver o Botafogo campeão, campeão da, Carioca depois de 21 anos, gol do Maurício, e aí então o Botafogo teve uma sequência de anos muito boa depois disso, a gente foi bicampeão Carioca, e aí depois, quer dizer, eu não estava no profissional ainda, e aí depois veio o engajamento com a saída do Emil Pinheiro, com a história da Comembol, que todo mundo conhece, e a gente foi campeão da Comembol, aí veio a montagem da equipe para o 95, que veio a ser campeão brasileiro, e aí na década de 90, o Botafogo ganhou muita coisa legal, o Botafogo teve uma sequência, uma sequência muito boa de títulos, de Carioca, e torneio em São Paulo, e aí foi muito bacana toda uma trajetória de títulos, de memoráveis para a torcida do Botafogo, e a gente espera que esse ano consiga se repetir, vamos ver se a gente consegue. Está tudo indicando que vai, é bem legal, eu cresci vendo, cresci em São Paulo, obviamente, mas vendo muito o Januário de Oliveira na Band, numa época que os quatro grandes do Rio estavam muito bem, isso era bem legal, os jogos Vasco, Fluminense, o nível era muito bom, até o Flamengo nem era tão forte, o Vasco acho que era, alguns anos era o mais forte, mas os times eram todos muito bons, muito bons, era legal de ver, eu acho que essa época que o negócio diminui, você acaba saindo, quem for ver a tua história, uma coisa que eu não sabia que eu fui ler, é que você já foi atrás da certificação da BTF naquela época. Isso, eu comecei a entender que o futebol tem várias vertentes, você pode buscar futebol e ser feliz trabalhando com futebol e várias outras coisas, então eu assim, ainda como atleta, eu já comecei a dar uma olhada para cursos da BTF, fiz parte do primeiro curso da BTF para categorias de base, esse curso foi no Olaria, eu me lembro bem, até foi um clube que eu também tive participação curta, mas cheguei a jogar no Olaria e aí entre outros clubes no Brasil antes de sair e entendi que poderia ser uma possibilidade de trabalho futura, eu já começava a vislumbrar, assim, já com, eu me lembro, se eu me lembro bem, eu estava com 26 anos, por aí 25, 26 anos, e aí eu resolvi fazer esse curso da BTF, que me dava já uma linha de visão de futebol de uma outra forma, não só como atleta, mas eu também já poderia visualizar e vislumbrar a possibilidade de vir a ser um treinador no futuro e foi muito legal, foi muito proveitoso esse curso e aí então eu fui engajado numa escola de futebol e aí já foi uma outra história. E aí quem for pesquisar também, quem tiver curiosidade, bota até o link da matéria, mas tem fácil, você foi para a Islândia numa época que pouquíssima gente ia, né, eu até, o canal que tem dois anos e meio, você acaba indo mais ou menos numa mesma época que um dos caras que mais me deram a ideia de criar esse canal acabou indo também, só que ele foi para a Finlândia, o Piracaya que eu entrevistei lá e foi jogando o Roy com um monte de coisa e ele falava, nossa Jorge, mudou muito, como é que foi chegar na Islândia para jogar futebol, isso foi quando, mas como é que foi essa experiência? Foi em 98, eu estava, como eu falei, eu tinha feito esse curso da BTF, eu fui convidado por um amigo para participar de uma escola de futebol em Rondônia, totalmente fora do mercado de futebol, né, mas assim, foi uma coisa assim, foi um aprendizado e como único exigência minha de ter saído do Rio, né, da época para ir para Rondônia foi que eu, ele me ajudasse a eu fazer minha faculdade de educação física, que era um sonho que eu tinha e nunca foi concluído desde então, e por quê? Porque após um ano, né, que a gente fez a montagem da escola e fez toda a preparação para a escola de futebol e para que em janeiro eu pudesse engajar na universidade, em dezembro eu recebi a proposta para poder ir para a Islândia, Fábio Menezes, que é um advogado e ele é filho de um grande jornalista no Rio de Janeiro chamado Deni Menezes, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi e outras áreas também, outros meios de comunicação e ele me convidou para ir para a Islândia, ele conhecia o treinador e esse treinador estava tentando levar três jogadores brasileiros para essa equipe na Islândia e montou uma equipe forte e aí então ele me convidou para ir para lá. Eu estava em Rondônia e eu tive que abrir mão de tudo que eu estava me preparando para fazer porque a proposta realmente foi uma proposta que me fez balançar até porque eu estava com 26 anos para 27 seria a minha última chance como atleta. Eu falei, se eu vou tentar fazer esse é um contrato de um ano, se não der certo eu volto para cá e aí a gente ficou acertado assim verbalmente. Só que aí além desse ano houve uma proposta de mais de dois anos e aí então eu conheci outros amigos que jogavam aqui na Exilex Fero na seleção da Exilex Fero inclusive e aí esse amigo me convidou o Jens Eric Rasmussen que é um jogador que tem 25 participações na seleção daqui e aí então ele me convidou para fazer parte dessa coordenação de trabalho aqui e ser treinador e fazer todos os cursos da UEFA e aí então foi um engajamento que fez parte para os dois eu já estava com 29 anos quando eu vim para cá a carreira já não ia muito mais além disso com 29 anos na Islândia é para se entender que então eu já comecei a visualizar realmente aquilo que eu já tinha iniciado lá em 98 a possibilidade de ser treinador porque eu gostava também eu gosto de trabalhar também nesse sentido principalmente na parte de desenvolvimento de atletas então eu achei que era uma grande oportunidade e aí eu vim para cá então foi assim e aqui no canal falo com muita gente de Finlândia que tem bastante brasileiro jogando lá na primeira alguns na segunda alguns na terceira mas comparativamente com países vizinhos aí é um país que tem mais brasileiro e eles falam eles sempre olham muito para a Islândia porque a Islândia conseguiu fazer um projeto de futebol foi impressionante na época que você foi o que era esse futebol comparado com o que virou eu visualizei eu visualizei exatamente o início desse projeto eu estava começando a ser assim tipo convidado a participar desse engajamento dessa inclusive o auxiliar técnico da da seleção que foi para a Copa do Mundo a a noiva dele ele jogava numa equipe e a noiva dele morava na minha cidade na cidade onde eu jogava o Leipto da cidade de Olasferde que é que é no norte da no norte do norte no norte da Islândia você não estava em Reykjavik então não 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 eu estava a seis horas de carro eu estava numa cidade numa cidade vizinha a cidade chamada Acureli que é chamada capital do norte Acureli é a cidade a capital do norte e aí Olasferde eram 45 minutos de carro de Olasferde até Acureli e e essa cidade tinha 800 pessoas já estava pronto para ir para as ferras já para uma preparação sem saber né sem saber e aí lá a gente levou a equipe para três anos de Copa da UEFA de qualificação jogamos contra o Anderlete da Bélgica contra o Sedan da França contra o Luzerne da Suíça inclusive eliminamos o Luzerne da Suíça né da competição foi um negócio assim surreal foi a primeira vez que uma equipe islandesa passou de fase né da primeira fase de pré-qualificação foi foram histórias bacanas e assim e foi todo esse processo de construção que eu comecei a visualizar mas aí eu vim para cá e outros claro outros profissionais fizeram esse trabalho hoje a Islândia é um potencial enorme tem jogadores aí de sub-17 sub-15 em todos os países da Europa Holanda Espanha Holanda Alemanha Noruega no Norte aqui principalmente mas também em grandes países com mais destaques tem jogadores islandeses em muitos países em Inglaterra bastante também na Primeira Liga tem vários jogadores islandeses jogando desenvolveu muito futebol até porque houve uma facilidade do governo o governo também investiu muito em campos de campos mesmo 11 contra 11 campos normais indoor de ginásio então assim no inverno eles não tinham problema eles poderiam continuar treinando e as crianças também podem continuar treinando durante o inverno mesmo com o inverno muito rigoroso então assim isso facilita a minutagem de treinamento da qualificação para o atleta dizem aí tem um cálculo que dizem que para um atleta se desenvolver se chegar a ser profissional ele precisa de 10 mil horas de treinamento é um cálculo aproximado de 10 mil horas de treinamento entre o sub-14 até o profissional e eu acredito que esse número é real ou chega muito próximo disso para que o atleta tenha a qualificação para poder desenvolver o esporte a nível de profissional vamos dizer assim agora acho que Islândia tem o que 300, 400 mil habitantes se não estou falando besteira é na minha época tinha 250 mil provavelmente hoje a produção de crianças deve ter aumentado um pouquinho então ele deve ter chegado por volta de 300 mil é impressionante que foi feito porque teve que se investir mas realmente ainda a quantidade porque os caras são bons de vôlei são bons de handball tem bastante coisa o esporte o esporte ele ele é algo muito relevante aqui na Islesfera principalmente nos países onde a temperatura é muito baixa você tem poucas opções de lazer vamos dizer assim em países como o Rio em países como o Brasil desculpa em países sul-americanos onde a temperatura é melhor ou na linha do Equador você tem possibilidade de ir para a praia você tem possibilidade para os parques você tem possibilidade que são atividades gratuitas vamos dizer assim e aqui é uma região muito fria onde a dificuldade é muito grande para você se socializar então a socialização é você visitar um amigo que mora do lado que mora na outra cidade ou um parente o que no Brasil também acontece mas em geral as crianças brincam muito na rua ou na minha época pelo menos era assim hoje com a incidência de violência talvez nem tanto mas assim que que acontece e o esporte ele passa a ser o grande atrativo aqui nas Ilhas Ferro por exemplo o futebol ele é dominante inteiramente no verão e um pouco de canoagem a canoagem também é um esporte muito tradicional aqui no verão e no inverno então é o handball e o voleibol o handball inclusive o futebol primeiro o sub-19 das Ilhas Ferro disputa amanhã uma final contra a seleção da Espanha de um torneio de desenvolvimento de atletas quer dizer as Ilhas Ferro chegou a uma final europeia é um negócio assim assustador o nosso handball ele classificou para o mundial de sub-21 se eu não me engano sub-21 ele eliminou o Brasil passou da fase com o Brasil e Portugal bateu o Brasil quer dizer como é que pode você imaginar as Ilhas Ferro bateu o Brasil no handball é menor que o bairro aqui né é menor que o bairro do segundo esporte a gente conversou antes e e e e agora estão classificados para o mundial de adultos a equipe de handball está classificada vamos ver o que eles podem fazer mas assim seis mil pessoas já compraram um bilhete para sair daqui para assistir os caras jogar o mundial de handball na Alemanha então assim ainda tem algumas vagas ainda a gente está até pensando aí minha esposa para ir também mas handball não é muito a minha praia eu não estou muito animado para ir não mas ela está muito animada e talvez eu eu vá assistir três jogos lá da fase inicial e pô está uma empolgação enorme aqui é impressionante e agora você chega quase 20 não 20 anos você chegou quanto tempo você tem nas Ilhas Ferro como? há quanto tempo você está aí já nas Ilhas Ferro eu estou aqui há 21 anos vou fazer 22 agora em abril como foi chegar ainda jogar mas já com a cabeça para ser treinador como é que era futebol nessa época? era mais complicado era mais o futebol bretão vamos dizer assim as condições do campo não eram as melhores os campos gramados alguns campos gramados assim alguns gramados outros sintéticos já mas a qualidade da grama sintética era muito dura o que provocava muita contusão nos atletas a gente sentia dificuldade joelho tornozelo principalmente eu carrego comigo até hoje dores no joelho e meu tendão de Aquiles que foi para o espaço praticamente mas era mais difícil assim e a facilidade também dos estádios dos campos hoje é muito melhor se você tem a possibilidade de tentar achar na internet o jogo do Klaxvik por exemplo tem um estádio muito bonito tem dois campos de futebol um centro de treinamento bacana o HB e o B36 que são as duas equipes principais da capital eles dividem o estádio o antigo estádio nacional e hoje é um complexo esportivo a volta do estádio nacional com piscinas e quadras de voleibol e handball com arquibancada removíveis a pista de atletismo é de alto nível então assim a gente tem facilidades para o esporte em todos os esportes ginástica também ginástica rítmica ginástica olímpica também tem muita facilidade então assim o esporte é realmente uma grande máquina de desenvolvimento de pessoas aqui não só a gente falando esportivamente mas eu acho que o esporte agrega outros valores muito grandes e as ilhas ferram como um país baseado na Dinamarca que somos um país dinamarquês assim eles dão muita prioridade ao esporte a facilidade para que as crianças possam praticar esportes e desenvolver suas potencialidades até como a Groenlândia tem um handball forte obviamente a Dinamarca você vira você vira treinador UEFA aí você tem o UEFA certo exatamente faz a vida por aí você tirou a UEFA onde aí mesmo ou foi na Dinamarca aqui mesmo a DBU né que é a associação esportiva da Dinamarca ela ela é agregada aqui a Exilio Esfero e de dois em dois anos ela abre ela eles abrem se eu não me engano vinte vinte cadeiras para que os treinadores faroeses possam possam fazer os cursos agregados a eles então vem treinadores dinamarqueses vem para cá noruegueses e islandeses para que para que os cursos sejam desenvolvidos aqui mesmo tem que a gente precisa se deslocar porque o os cursos B no caso B1 B2 B3 B4 esse curso demandam menos horas né de curso mas o curso A ele é um ano e meio né eu sei que comparando com o curso A da CBF tá bem o da CBF tá bem abaixo né então assim um ano e meio são quatro módulos a parte técnica a parte física a parte tática a parte mental e aí vem os caras assim os tops né os caras que trabalham na FIFA os caras que trabalham na UEFA os caras que trabalham em grandes clubes europeus para poder ministrar o curso e aí são são treinamentos surpresas o cara chega na hora que você tá preparando o treinamento o que que você tá fazendo hoje o que que você tá aprontando exatamente o que que você vai querer dos seus atletas hoje então assim é um nível de exigência muito grande mas assim a gente que tá militando dentro do futebol já há muitos anos a gente tem mais facilidade eu não tive dificuldade nenhuma sinceramente pra fazer o curso mas ele demanda muita coisa ele demanda muitas horas e prova e exames e assim chega a ser chato né chega a ser chato porque você tá em competição você tá pensando na sua equipe e de repente você tá planejando uma coisa e aquilo que você planejou já naquele jogo você acabou de jogar de repente você vai ter que modificar o seu treinamento e aí chega o cara na hora assim o que que você tá aprontando hoje deixa eu ver o seu planejamento da semana aí o meu planejamento tá dito que eu ia fazer o treino de e é mas aí de repente por causa do jogo anterior eu quero modificar alguma coisa eu não posso né pelo curso da UEFA você não pode modificar o seu treinamento você tem que dar a sequência do treinamento pra parte desenvolver do grupo todo mas como você tá em competição você precisa modificar alguma coisa e aí tá aquele choque né de discussões e porquê e como mas é faz parte faz parte de um curso onde você precisa trocar informações aprender também né por que não e aí então você tem que ser flexível e tá aberto a ideias também e foi muito legal foi de muito e eu peguei o curso em 2014 antes da Copa antes da Copa do Mundo como é que receptividade com relação estrangeira porque é um país que as pessoas acabam muitos acabam indo pra Dinamarca porque é uma economia maior tem essa facilidade mas muita gente quer ir pra um monte de lugar porque tava pertinho da Escócia da Islândia enfim eu acho que aqui como é que foi essa vida chegando como estrangeiro eu fui muito recebido muito bem recebido aqui aqui nas ilíferas primeiro que eu fui bem indicado por um amigo que já tinha jogado comigo e lá eu já tinha assumido um sub-12 da equipe do clube e pela primeira vez uma equipe sub-12 chegou a fase final de grupos então assim a gente chegou a fase final e fomos quarto colocado dos quatro melhores do país então assim foi uma sub-12 uma população de 800 que a gente dividiu pela metade tem 400 homens cujo menor de idade vai ter 200 mas pra ser sub-12 vai ter você faz milagre lá foi um trabalho muito árduo vou dizer sinceramente mas a gente conseguiu é claro que você pode imaginar mil e umas ideias talvez a facilidade de encontrar outros grupos que talvez tecnicamente não tenham sido tão bons mas eu priorizei muito a parte técnica priorizei demais a parte técnica porque a parte física eles são naturalmente muito fortes como eu falei anteriormente então assim pra que a parte física fosse chegar a seu ponto era importante que eles aprendessem a jogar futebol porque a parte física era fácil já estava inserida no trabalho físico técnico mas se a parte técnica eles conseguissem se adaptar seria mais fácil porque então a qualidade do jogo seria melhor com velocidade com força sem técnica antes e com técnica depois e aí foi alcançando isso era fácil de perceber dribles era fácil de perceber a visualização do jogo a parte técnica os movimentos com ambas as pernas jogadores que não faziam gol de cabeça começaram a fazer gol de cabeça então assim uma série de detalhes que faz parte desse trabalho diário de treinador de observação de observação e de evolução da individualidade de cada atleta e eu tinha tempo eu tinha tempo porque o treinamento era só as 6 horas da noite então eu tirei fui na escola pedi ao professor para que eles me liberassem pelo menos uma ou duas vezes na semana para poder desenvolver um treinamento durante a parte da manhã e na parte da tarde eles só treinavam duas vezes quando eu cheguei só treinavam duas vezes e aí comigo eles passaram a treinar quatro vezes então assim eu tinha 6 treinamentos durante a semana e eu tinha certeza que dentro da Islândia toda ninguém fazia isso e aí então esse trabalho começou a ser divulgado desenvolvido as pessoas começaram a falar claro lá no tem um brasileiro ele desenvolve treinamento 6 vezes por semana e aí começou a dar certo as coisas e aí foram dois anos além do primeiro ano mas dois anos de muito sucesso foi muito bacana de estar lá então na verdade o tempo todo aí você treinou nesses 20 anos aí nas Ilhas Ferry é antes de vir pra cá eu já tava lá em Rondônia treinando e aí quando eu vim pra cá no primeiro ano não no primeiro ano na Islândia foi um ano de adaptação pra mim também eu conseguia eu falava inglês mas meu inglês não era tão aprimorado e aí então eu aprimorei o islandês que pra mim era importante também né pra que eu pudesse me comunicar com as crianças e claro com todo mundo também e aí então eu consegui estudar bastante pra que eu pudesse aprender a linguagem e aí eu aprimorei meu inglês eu aprofundei o meu aprofundei meu inglês e aprendi o islandês e aprendi de uma forma muito muito engraçada que naquela época a gente alugava fitas de VHS né pra ver filme e aí eu chegava na locadora a mulher falou já sei você quer o desenho eu quero qualquer desenho que você tiver aí pode me pegar qualquer desenho porque o desenho eu tive a percepção de entender que o desenho ela tinha uma linguagem mais simples então pra mim aprender o islandês eu tava entrando na primeira série não adianta não adianta ele tentar o nível de segundo grau que é o meu nível como escola brasileira pra me aprender a pegar os filmes mais difíceis de linguagem islandesa que eu ia me complicar todo então eu pegava os desenhos que eram linguagens super básicas super simples e aí eu aprendi muito rápido muito rápido o islandês e a partir daí eu comecei a me desenvolver e me comunicar melhor e poderia me socializar melhor me explicar melhor e chegar em reuniões e chegar em locais onde eu podia até já no final já usar praticamente o islandês sem precisar usar nem sequer o inglês mas peraí aí você fala o faroês também? falo o faroês porque já são 20 anos e minha esposa é mas não você não tem obrigação de falar faroês tu não fala inglês também, sabe? não, não Jorge mas assim não, não digo mas é que como é que você aprender o faroês também? obrigação não obrigação você não tem quase nada mas eu acho que é importante e aí eu passo uma lição não sei uma lição não é nada disso quem sou eu para passar lição para alguém quando você vai para um país diferente do seu é importante que você se socialize com as pessoas é o passo número um para que você se socialize a primeira coisa que você precisa é ter uma comunicação mínima e se você consegue manter uma comunicação mínima na linguagem deles você está muito mais introduzido né numa sociedade onde você pode ler livros onde você pode ir ao teatro e você pode ir ao cinema e você pode ir a shows a concertos e a música né local entendendo o que se passa entendeu então assim é uma dica que eu dou a todos os brasileiros que saem do Brasil independente de qualquer país que você vá que você tente da forma mais rápida possível aprender a linguagem local mesmo que o inglês seja a língua intermediária você aprenda a linguagem tem entrevista aqui no canal de gente que foi jogar na Suécia que já tinha estudado nos Estados Unidos na Suécia também o pessoal fala um monte de idioma em inglês todo mundo fala mas ele falou que na hora que ele aprendeu o sueco a coisa mudou porque o pessoal tem menos respeito você é isso você falou uma coisa agora a palavra certa respeito você adquire mais respeito a partir do momento que você consegue falar a linguagem local é isso é exatamente isso e assim o islandês me foi o faroês me foi facilitado pelo islandês o islandês tem muito o islandês tem muito do faroês e assim então foi uma questão de adaptação de linguagem então tem uma linguagem de vikings de vikings dessa região toda aqui então o norueguês o dinamarquês o sueco todos os países nórdicos possuem a sua própria língua mas elas se assemelham muito seria mais ou menos assim um italiano com português com espanhol com francês mais ou menos assim que são línguas de origem latina isso de origem latina as línguas se assemelham e essas línguas nórdicas elas se assemelham também nesse mesmo processo de associação de países aí de um processo cultural de domínio de tudo isso que vem por trás dessa construção de países nessa região foi você o primeiro brasileiro a chegar no futebol você tem ideia não não quando eu cheguei na Islândia já tinha já tinha havido três brasileiros anteriormente no ano anterior eu não sei exatamente eu não cheguei a conhecer e eu não sei porque a causa que eles foram também embora houve um problema lá não sei exatamente o que que eu não sei se foi adaptação frio sinceramente a gente não teve contato com eles quando a gente chegou eles já tinham ido no ano anterior e quando a gente foi fomos três brasileiros para a Islândia seis brasileiros vieram para cá para as ilhasferas através do Fábio Menezes desse mesmo empresário vieram seis para cá e três para lá esses seis aqui foram os seis primeiros nas ilhasferas então foi quase ao mesmo tempo no fim das contas isso foi ao mesmo tempo em 98 em 98 e aí eles vieram para cá esses seis e nós fomos para a Islândia ficamos lá três anos alguns ficaram mais do que três anos aqui uns ficaram só um ano e é questão de adaptação de ter ido bem de não ter ido bem de se adaptar ao frio a comida a linguagem é toda uma toda uma série de coisas para você se adaptar ou não é mas aí é um lugar que eu pelo menos nessas curiosidades acabo vendo Islândia foi um boom de turismo aí poderia muito bem ser esse boom de turismo também porque é um lugar maravilhoso aqui é complicado de você encontrar hotel e esses sites de aluguéis de casas de apartamento Airbnb por exemplo você não encontra no verão não é muito complicado muito complicado é que o boom o teto do boom é pequeno na verdade não tem muito como ter muita gente por ser um país muito pequeno se a quantidade de turistas é muito grande você não tem capacidade mas os grandes hotéis os hotéis todos ficam super lotados você não consegue eu faço eu faço aniversário de casamento em outubro dia 10 eu tenho que antecipar bastante para poder para poder conseguir hotel se eu quiser com a minha esposa curtir uma noite um hotel eu tenho que me antecipar tem que me preparar com antecedência e no verão é quase impossível impossível eu me lembro que teve um jogo aqui da Suécia com com a Zilha de Fero pela eliminatória da Copa do Mundo se eu não me engano a última e um amigo do meu tio que é do Rio ele tem um amigo sueco que é casado com uma brasileira ele queria vir aqui na Zilha de Fero assistir o jogo se eu ajudaria a conseguir o hotel e esse jogo foi no final de setembro eu falei ah sem problema final de setembro já acabou o verão deve ser rapaz eu encontrei um problema e ele vinha com três outros amigos terminou que eu quase tive que colocar os caras aqui dentro da minha casa é isso que eu pensei colocar em casa é porque eu havia prometido ao cara que eu ia conseguir hotel e tudo eu não consegui eu não consegui hotel inclusive em outras ilhas sem ser a ilha principal que é a ilha da capital que é onde seria o jogo não consegui não consegui no final teve uma desistência de um hotel aqui próximo de casa houve uma desistência e eu conheço o dono do hotel lá da pessoa responsável eu falei cara se abrir um quarto com banheiro pelo amor de Deus eu me libero aí ele foi e me ligou olha houve uma desistência e são dois quartos cada um com duas camas de casal se os caras não se incomodarem em dormir em cama de casal aí eu falei pra ele na hora cara me bota aí dentro desse hotel na hora não tem problema nenhum aí consegui assim muito rápido mas foi assim na última tem uma universidade em Torsham certo? tem tem universidade mas tem uma só no país imagina com 30 mil habitantes sim só uma e são eu não sei exatamente como se chama eu posso eu posso eu posso até te prometer falar isso no privado depois é que a estrutura você fala de vários campos mas faculdade tem faculdade de pedagogia faculdade de literatura faculdade de de licenciatura aqui tem mas se você quiser acho não o que eu digo a quantidade de coisa que tem por um lugar tão pequeno realmente impressiona por isso que na hora eu não pensei é verdade mas as faculdades maiores as faculdades maiores odontologia medicina advocacia então essas 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 você precisa sair educação física também você tem que sair que entra na parte de uma área mais específica e aí a gente não tem profissionais aqui pra poder dar aula você tem que ir pra Dinamarca mas assim a facilidade social pra que você faça isso é você recebe dinheiro pra poder fazer faculdade só pra você ter uma ideia a minha filha tá agora fazendo odontologia ela ela paga assim um valor irrisório pra uma como chama aí no Brasil agora me faltou o nome é que os estudantes moram numa mesma numa mesma área como é que chama no Brasil bom esqueci uma república é uma república exatamente uma república e eles pagam o preço irrisório mas as facilidades são enormes bem próximas da faculdade assim além disso eles recebem uma verba do governo pra que eles possam se sustentar e assim não é uma grana à toa é uma grana relativamente boa pra quem tá estudando pra quem tá sem despesas praticamente nenhum então assim é um negócio assim quase que surreal inacreditável como a facilidade pela educação também é uma coisa que sustenta o tipo de governo aqui na na monarquia dinamarquesa vamos dizer assim agora o que fez dar tão certo em duas décadas aí porque quando você pisou nessa terra você não deve ter pensado vou viver o resto da vida aqui imagino certo não sinceramente eu não pensava em morar aqui pra sempre não mas assim é um lugar muito calmo né é um lugar onde o estresse é praticamente zero é onde a facilidade de educação é muito grande onde as questões sociais são muito respeitadas onde o seu imposto é alto mas você recebe tudo que o governo pode te dar ele é de alto nível eu só pago livros pras minhas filhas vamos dizer assim na idade agora de faculdade da Bárbara que é a filha mais velha mas as minhas filhas que estudam todo nível alimentar todo nível médio eu não pago nenhum livro nenhum livro zero todos os livros o pessoal fala quantos idiomas aí na escola por curiosidade o faroês é o primeiro o faroês é a primeira língua o dinamarquês a partir da segunda série comparando com o Brasil a segunda série o inglês a partir da terceira série já é introduzido e no segundo grau você tem que escolher ou espanhol ou alemão pra aprender a quarta língua então você sai do segundo grau sabendo fluentemente quatro línguas é é é diferente é diferente eu acho essas questões é que me faz balançar pra você ir pro Brasil ou não eu tenho quatro filhas eu tenho que pensar muito pra fazer uma mudança suas filhas todas aí faroêsas também isso ou não isso todas ou não estão na seleção cara a Cecília teve na seleção de vôlei a Cecília é bem alta ela tá na seleção de vôlei todas elas a Bárbara e a Jasmine bateram na porta da seleção de futebol sub-15 mas a Bárbara a Bárbara gosta muito de futebol na Dinamarca tem sei lá tem as divisões regionais também mas tem uma equipe de faroêsas e faroeses só jogam faroês de faroêsas eles não abrem mão é uma regra da equipe mas eles jogam divisões inferiores são pessoas que vão pra lá vão fazer faculdade vão estudar vão morar e jogam na equipe das ilhas feras se chama IF Foro Yage e a menina elas conseguiram acesso agora pra divisão terceira divisão se eu não me engano alguma coisa assim elas estão assim super felizes não sabem como é que vai ser ano que vem não tem como você ir lá pra lá não se você quiser ser o treinador da gente eu falei não esquece vocês tem todas as possibilidades de coordenar isso sozinhos terceira divisão vocês conseguem eu posso ajudar vocês daqui mas eu não vou lá agora nesses anos todos aí que já que o primeiro o primeiro não treinou nem nada mas praticamente passou o tempo todo também treinando você treinou com base de várias idades masculino feminino hoje você está treinando em algum time ou não como é que está a realidade eu no começo eu jogava então eu vim pra jogar e joguei por oito anos na mesma equipe que a equipe se chama 07 Vestos além de jogar eu treinava essas equipes todas e fazia coordenação só que depois de oito anos aí então cerrei minha carreira continuo só com a carreira de treinador e coordenador às vezes eu era auxiliar técnico da equipe principal cheguei a ser por alguns poucos jogos treinador da equipe principal e aí em 2017 foi a abertura da equipe feminina pela primeira vez o clube abriu era uma questão que estava faltando dentro do clube a gente se esforçou muito pra que isso acontecesse inclusive tinha três brasileiras aqui já atuando na equipe que a gente conseguiu trazer pra cá e aí eu cheguei a dirigir outros clubes fazendo a coordenação e sendo treinador do HB que é praticamente a principal equipe aqui nas eleisferas a equipe mais detentora de títulos na equipe principal masculina e eu fui coordenador geral das equipes femininas lá e no IF que é uma outra equipe de uma cidade chamada Fugla Fioda eu também fui trabalhar e trabalhei durante um ano fazendo também a estruturação da base e das equipes femininas principalmente Agora a escolha por trabalhar tanto tempo com os times femininos foi em função de alguma coisa específica? Talvez por influência da minha própria casa eu tenho esposa e quatro filhas e estou sempre muito envolvido com as meninas e gosto muito de acompanhá-las desde menores desde a idade de fundamentação lá atrás e eu estou sempre acompanhando e talvez por essa razão de estar sempre nos campos nos estágios presentes com elas as pessoas veem a minha figura muito mais associada talvez ao futebol feminino do que ao masculino mas como eu disse eu já fui treinador da equipe principal masculina já fui auxiliar técnico da equipe principal masculina já fui da equipe B né treinador da equipe B que também tem equipe B e C como pode ter tanta gente jogando é só vendo pra crer você deveria passar umas férias por essa região um dia eu quero ir será um prazer recebê-lo aqui a gente fazer um guia um guia turístico aqui pra você conseguir conhecer e se aprofundar em tudo aqui pra você ter uma noção de como funciona o futebol é muito louco é incrível como tem gente jogando agora eu imagino mais a dificuldade né desenvolver o feminino ainda porque realmente tem menos mulher tem menos mulher não menos não menos vontade de jogar elas gostam muito também de jogar futebol é como eu falei né contando a história um pouco é uma influência dos ingleses né que vieram pra cá na na segunda guerra mundial e tomaram conta das ilhas de Ferro por uma questão geográfica né as ilhas de Ferro é um ponto central central estratégico de comunicação de observação e aí então os alemães não chegaram até aqui então os ingleses que terminaram então tipo assim na época parece que a população das ilhas de Ferro era de cerca de 20 mil pessoas chegaram 45 mil ingleses soldados então assim as pessoas as pessoas dormiram dentro das dentro das casas das pessoas os soldados dormiam dentro das casas das pessoas e aí ficaram por cerca de 2 3 anos até que a guerra se encerrou alguns ficaram definitivamente porque construíram suas famílias e tem muitos sobrenomes aqui ingleses né ainda tem e essa questão cultural de futebol explodiu nessa época né porque os soldados ingleses óbvio gostavam muito de futebol jogavam futebol e passou assim as equipes passaram a ser praticamente militares né aquelas equipes de todas as cidades que existiam não eram muitas na época mas elas passaram a ter esse valor maior e aí outras cidades construíram seus clubes também baseados nessa influência inglesa né e continua até hoje e tem as suas raízes nesses soldados ingleses que chegaram até aqui então não é difícil de você ver aqui jogos da Premier League por exemplo já tem propaganda anunciada no Facebook aqui vendendo ticket de jogos do Manchester United contra o Liverpool do Liverpool contra o Manchester United esse é o mais popular mas tem também muita gente ficcionada aí do Real Madrid do Barcelona do Arsenal do Manchester City entendeu então assim voos cheios Manchester United e Liverpool vai um voo praticamente de 50-50 né 50-50 com torcedores de Manchester e Liverpool pra assistir os jogos os caras vão assistir e voltam pra cá é é muito aqui o que eu menos falo é de futebol eu costumo dizer que futebol eu pretexto pra gente bater um papo porque eu falo os pouquíssimos brasileiros na Argentina ou os que estão no Uruguai que aí tem influência muito forte em inglês cada bairro tem um time dá pra ver o impacto aí então também porque a quantidade de campo de time tudo é muito uma questão muito inglesa em outros países eventualmente teriam três times aí é verdade é verdade é incrível é incrível como eles gostam de esporte como eles são a gente tem aqui nadadores que são nadadores olímpicos que representam a Dinamarca mas nasceram aqui a gente tem remadores que são também a nível olímpico que estiveram aí nas últimas olimpíadas também nasceram aqui nos esportes de esportes especiais os esportes olímpicos olimpíadas para especiais também tem também tem atletas de altíssimo nível aqui é um negócio surreal incrível como eles com tanta tão pouca população conseguem produzir atletas de tanta qualidade E agora depois de ter trabalhado em quase todas as esferas de futebol você falou que menos no profissional como treinador você me falava que agora está fazendo coisa na UEFA também futebol na tua vida num país tão pequeno você faz tudo é porque assim você eu já estou há muitos anos no futebol e você conhece muita gente aqui a gente tem a facilidade não pode fazer nada errado eu acredito que aqueles que fazem coisa muito errado não ficam aqui por muito tempo e como a minha esposa também não me deixa ir embora não, eu costumo brincar isso deixa ela ouvir senão ela acaba me mandando embora ela me manda encaixotada dentro de uma caixa de bacalhau acaba que você conhece muita gente e você passa a ser solicitado para vários tipos de situação de trabalho dentro do futebol e alguns me perguntam por que eu não me formo em educação física já que eu gosto muito e eu deixei isso para trás e nunca concluí por que eu não sou um empresário de futebol porque eu sou uma pessoa muito correta e trabalho sempre muito certo e não gosto de sacanagem no futebol nunca gostei e acho que o futebol deve ser respeitado e aí então um amigo aqui ele faz essas estatísticas as estatísticas dos jogos para a UEFA quando a seleção as seleções vem jogar aqui ele que lança ele que faz o lançamento dessas estatísticas só que ele ele está muito atarefado ele tem sempre muito trabalho sempre muito atarefado e ele trabalha também em parte associado com a futebol com os primeiros níveis de futebol que ele asferam fazendo a estatística dos jogos também e aí ele então me chamou se eu queria fazer parte de um curso e a partir desse curso ajudá-lo no que fosse necessário no que fosse preciso e quando ele não pudesse ou que ele pudesse se ausentar para que eu fizesse os jogos para ele e aí teve esses quatro jogos de qualificação para para a UEFA os jogos da pré-qualificação para a Champions League que foi o Kaui e o HB e o B36 para isso o HB e o B36 para 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 não digo o B36 para a Conferência que é a terceira divisão no caso e o HB e o Rútigo para para a UEFA Liga então ele me pediu para que eu fizesse esse trabalho para ele de estatística eu precisei me preparar primeiro fazer um curso e aí então eles disponibilizam todo o material e aí então eu sou eu que fiz esses quatro jogos três jogos amanhã tem um enquanto o B36 recebe uma equipe da Irlanda se eu não me engano e aí e aí então a gente faz esses lançamentos desses dados estatísticos dos jogos para a UEFA então se você for no site da UEFA.com e ver lá os jogos ao vivo das conferências você vai ver que tem esse jogo das Ilhas Fero quem está lançando esses dados estatísticos quem fez o gol o cartão amarelo os passes e toda uma série de informações sobre o jogo não é nada com relação a batting não é nada com relação a isso ah sim que são outros caras você faz o oficial são os dados oficiais da UEFA esses os sites de batting de apostas esses são outras pessoas que fazem mas oficialmente esses são esses são os oficiais os dados oficiais do jogo inclusive eu tenho que conferir com o árbitro para ver se bate os cartões amarelos que eu lancei se não eu tenho que fazer a modificação as substituições todas elas todos os dados oficiais do jogo lançados estatisticamente lançados online sou eu que faço sou eu que fiz nesses três últimos jogos eu que faço amanhã também agora tudo indica eu acho que vamos lá vou reformular já teve time faroês em fase de grupo algum no torneio europeu não né não não nunca teve não o Cauê chegou na última fase ano passado antes se eles ganhassem eles iriam para eles iriam seria um negócio assim surreal mas eles já eliminaram de cara agora o Ferenc Varos né da Hungria é um negócio assim eliminando a chance mesmo se der errado que vai enfrentar o Haken lá da Suécia que é um bom time isso isso ainda tem uma chance boa ver conference tudo e os outros times são bons o HB é bom isso sendo eliminado agora a partir da segunda isso sendo eliminado a segunda ele já entra na conferência né que aí no caso pega o equipe de qualidade inferior entendeu então a partir do momento que eles se desclassificarem eles vão encontrar equipes talvez num nível similar ao deles entendeu então a chance passa a ser maior a dificuldade é grande futebol é futebol né a gente está vendo equipes grandes no Brasil por exemplo passando sufoco no campeonato brasileiro né equipes grandes equipes de tradição enquanto equipes menores como o Bragantino né o Red Bull vem se disputando nos últimos né nos últimos três anos quatro anos de uma forma muito legal e a gente fica satisfeito né com essas trocas sabendo que os clubes grandes não podem só utilizar seus nomes mas precisam se preparar adequadamente pra chegar aos pontos onde merecem né eu acho que os clubes grandes merecem estar na ponta mas não menos valorizar aqueles que trabalham arduamente e mesmo não tendo tanta tradição como o Leicester na Premier League né que já ganhou acabou de ganhar aí uns anos atrás a Premier League também merecem né seu lugar ao sol vamos dizer assim eu adoro a Conference League acho que foi a Liga que permitiu dar vazão a muito time bom que às vezes não conseguia chegar numa fase de grupo e tem time de Gibraltar que é bom tem um monte de lugar que às vezes falta espaço até porque você você dá uma visibilidade maior né pra profissionais de países talvez com uma com uma inferioridade histórica né Gibraltar Ilhasfera Macedônia Luxemburgo Mônaco né esses países ele a possibilidade pra que esses países cheguem a disputar uma Copa do Mundo é quase zero né porque quando eles vão pras fases de grupos de pré-qualificação da Copa do Mundo você vai sempre encarar uma uma Holanda uma Espanha uma França uma Inglaterra e aí vem uma uma linha uma linha secundária que é a Croácia que é Suécia secundária secundária né olha o que eu tô falando né secundária aí eu uso né então só se classifica dois quer dizer então pra eles eles se classificam uma Polônia quer dizer é complicadíssimo é muita coisa é complicado a própria Escoça que vive e respira futebol no Clássico é muito complicado é muito complicado e você vai vai sempre ter dificuldade pra chegar nessas nesses grupos aí finais de Copa do Mundo mesmo com com o senhor Fantino abrindo o leque aí pra sei lá quantos times ele quer agora 60 não sei não tô brincando é vai ser até difícil lembrar o time que estão jogando a Copa nos Estados Unidos não vai abrir pra muita gente eu acho que tira um pouco o brilho da Copa do Mundo pra ser sincero mas como a gente sabe que futebol é também política né então a gente sabe que essa abertura faz parte aí de uma de uma possibilidade de votos pra continuação do do Mr. Fantino pra uma pra uma nova uma nova série de quatro anos agora a gente falava em nível de clube que realmente esses torneios principalmente uma conference vai dar uma oportunidade de repente dar de repente não de realmente colocar o protagonismo aí no futebol aí você tentou levar muito brasileiro pra ir? a gente já chegou a ter dez brasileiros jogando jogando na divisão principal aqui no mesmo ano você disse? Oi? no mesmo ano? no mesmo ano no mesmo ano no mesmo ano no mesmo ano enquanto eu tava jogando eu o Cleiton né do Rio e outros atletas do Rio também outros de São Paulo outros da Bahia outros de de Mato Grosso de do Piauí éramos dez inclusive nós fizemos uma festa aqui no final do ano associamos aqui com o pessoal da Sérbia fizemos um jogo festivo pra angariar fundos e doamos esse dinheiro pra pra essa equipe de atletas olímpicos especiais eles foram pela primeira vez disputar as Olimpíadas na etapa precisando de grana a gente juntou a ideia eu e um outro amigo que jogávamos juntos aqui um sérbio muito amigo meu e aí eu falei pô por que você não faz seu time sérbio eu faço mil de brasileiros aqui a gente convida alguns jogadores da seleção pra chamar o público né e outros ex-jogadores também que tem popularidade a gente faz um chamativo na imprensa e faz pra angariar fundos cobra metade do ingresso todo mundo paga e aí a grana vai ser toda revertida a gente bota eles mesmo a própria associação de atletas especiais pra coletar pra coletar o pra coletar o dinheiro o ingresso na entrada eles mesmo fazem a coleta eles mesmo contam o dinheiro pra mim não quero nem ver o dinheiro é pra eles aí parece que eles coletaram uma boa grana parece que deu passagem de avião pra quatro atletas se não me engano nem me lembro agora não me lembro bem não é barato voar por aí porque tem pouco voo não, não, não porque é passagem e estadia a gente tem que pagar eles precisam pagar pelas estadias também pela alimentação então foi uma grana legal eu falava do do Clayton que aí joga naquele BCT tem um sandu lá do Romulo um abraço do Romulo uma vez mais só vocês acabaram ficando esse tempo todo vindo dedicando a vida e não foram os outros o Alex o Alex Santos é um baiano que jogou nessa equipe do Paraná que jogou o Fernandinho que jogou o Alain como é que chama se é norte não bom ele saiu da Bahia para o Paraná para jogar nessa equipe e lá encontrou o Fernandinho o Fernandinho que jogou no Arsenal que jogou no Manchester City e PSTC no caso então PSTC exatamente PSTC isso e aí ele ele Alain Bahia também se eu não me engano e e o Alex veio para jogar na Dinamarca numa equipe chamada Fran e lá ele jogou de dois anos ele jogou na Turquia também e aí parece que de lá ele veio para cá ele veio solicitado pelo mesmo empresário para um empréstimo aqui só que aí mesma coisa que eu ele encontrou a esposa dele aqui e acabou casando e aí não quis voltar mais não quis voltar o empresário querendo que ele voltasse para Dinamarca para voltar e ele não eu quero renovar meu contrato aqui gostei daqui acabou que foi ficando por aqui ele também está aqui já há muitos anos e o Alex Troleis Alex Troleis é uma história especial ele era ele é de São Paulo e aí ele era garçom em Portugal a esposa dele no caso turista na época foi para Portugal no hotel onde ele trabalhava eles começaram a se relacionar e aí então ela trouxe ele para cá eles começaram a namorar ele ficou aqui e aí então ele começou a jogar futebol ele jogava futebol na cidade dele lá começou a jogar futebol ele jogou futebol por uns anos e aí virou árbitro e depois virou árbitro FIFA e aí ele apita aí jogos aí foi para eu não me lembro agora ele foi disputar ele foi agora essa semana apitar um jogo desse aí também da pré-qualificação da conferência eu não me recordo agora árbitro como o Faro cada um tem sua história cada um tem sua história e o Alex é um cara também engajado com futebol fez a sua própria linha de trabalho e também está aqui há muitos anos eu talvez seja o mais velho e o Clayton e aí eu vi o Alex um pouco depois e o outro Alex baiano também veio uns dois anos após três anos após eu lembro que eu troquei uma ideia com o filho do Clayton que também joga tem que jogar é o Clayton aí você tem que jogar pelo que eu entendi certo? todo mundo tem que jogar o Clayton o Clayton está aqui na verdade desde a época do Clayton só que ele era um menino da idade das minhas filhas eu tenho uma filha hoje de de 24 outra de 22 e o Clayton o Clayton tem 23 ele é no meio eu me lembro que ele é no meio das duas e ele quando veio para cá ele veio molecote ele veio com 6 anos 5 anos de idade e aí também está aqui enraizado praticamente o Clayton é criado aqui ele não é criado no Brasil eles sempre vão ao Brasil todo ano vão ao Brasil até mais do que eu que a gente opta por tirar umas férias aqui umas férias lá então a gente o Natal aqui o Natal aí no Brasil e o Clayton e eles vão sempre ao Natal sempre ao Brasil no Natal então o Clayton vai mais ao Brasil do que eu e aqui a gente vai ficar ficando cada um construindo sua história você disse chegou uma época que teve bastante gente bastante proporcionalmente pelo menos dizendo hoje em realidade eu conheço eu romblo por questões de entrevistas pelo mundo todo ele acabou indo aí mas qual que é a perspectiva de estrangeiro mesmo de uma forma geral nem só brasileiro não tem muito a busca em geral a busca em geral hoje é por atletas dessa própria região aqui islandeses noruegueses suecos dinamarqueses porque são são parte dessa cultura de futebol daqui eles acham que eu já conversei várias vezes com o presidente com o dirigente por que que não está havendo a incidência de brasileiros chegar para aquele flancê porque o risco de dar errado é muito grande e tem um ponto também mas tanto a gente quer oportunidade tem gente boa que não tem oportunidade nenhuma aqui no Brasil tem muito vamos dizer assim de contrapartida eu tento convencê-los do contrário eu tento convencê-los que se um brasileiro chegar até aqui ou se ele deseja vir para cá é porque ele tem muita vontade de jogar futebol e se ele tem muita vontade de jogar futebol não importa quais são as circunstâncias ele vai ele vai com certeza desenvolver só tem um pouco de paciência questão do frio talvez seja maior de todas mas o restante não haveria problema só que você tem que convencer os caras você tem que convencer uma diretoria faz eles traduzirem meus vídeos tem entrevista também com um cara em Oulo que está super bem no extremo norte da Finlândia caras na África nas Ilhas mostram para eles brasileiros se adaptam em qualquer buraco em qualquer lugar com certeza com certeza a gente tem brasileiro jogando todos os países aí Butão Afeganistão na Afeganistão não tem não acho que não tem não mas eu falei nas Ilhas Tuvalo hoje em dia tem Iraque país assim que você não imagina que nem exista futebol tem brasileiro brasileiro bastante na Mongólia entrevistei agora um país assim que você nem acredita que exista futebol Belize tem em todo outro lugar Suriname tem bastante tem muito brasileiro então fala para eles vê aí só pesquisa só o país não precisa nem ver a entrevista inteira para eles verem tem realmente é um lugar interessante para complementar a gente tem uma característica técnica acho que complementa a outra e prepara muito bem para o futebol moderno tem um brasileiro aqui na verdade ele é metade brasileiro ele joga no Cauí ele está no Cauí também mas ele é metade brasileiro a mãe dele se eu não me engano é brasileira e o pai é dinamarquês e ele veio para cá aliás um baita lateral esquerdo menino é titular bacana o moleque está voando o moleque é muito bom jogador está com destaque está jogando sempre com destaque fazendo gol lateral esquerdo está muito bem ele era da minha posição também da posição que eu jogava então tem uma noção melhor assim de analisar e de falar porque também vivenciei isso por muitos anos e ele é muito bom jogador forte tecnicamente muito bom muito bom e tranquilo um garoto tranquilo garoto que não é de balada que não é de nada vai ter sucesso torço para que ele torço para que ele não fique muito tempo nas ilhas ferras senão ele vai acabar igual a mim vai acabar casando e aí já é aí a carreira vai embora é mas acho que no meu caso eu repito no meu caso eu já estava em final de carreira eu já estava com 29 para 30 anos quando eu vim para cá então era uma história diferente ele está com 22 sei lá 23 então ele está iniciando a carreira por isso que eu falo que eu torço para que ele não fique muito tempo por aqui agora acho que a perspectiva de ainda mais ter muito critério em muito país que é levar um cara selecionável é de ter bastante faroês por aí jogando no resto do mundo tem acho que teve o primeiro faroês jogando na Bundesliga Alemã esse ano se não me engano isso isso é a dimensão é a dimensão ele eu tive eu tive com uma uma reunião com o pessoal da federação eu sugeri que não necessariamente eu mas que alguém fizesse um processo de busca e aí seria um processo de busca e pesquisa muito profundo para descobrir jogadores faroeses que são descendentes que morem na Espanha que morem na Itália que morem na Holanda que possam vir a ser ser jogadores de futebol que estão jogando em clubes pode ser até clubes grandes da Europa na base no sub 15 no sub 17 que são filhos de faroeses ou netos de faroeses que eles não saibem para trazer para jogar nas Ilhas Fero só que eles acham que o curso é muito alto assim é bom que se diga também as Ilhas Fero eles são extremamente conservativos extremamente conservativos o mundo aí é antigo o que para algumas coisas é boa para outras é ruim eles gostam muito da linha da zona de conforto sabe as coisas estão dando certo a gente vai aqui e não acelera o processo sabe para poder dar um passo mais alto o risco do passo mais alto eles não dão eles preferem permanecer no local de segurança na zona de conforto e fazer esse tipo de trabalho poderia dar um engajamento muito grande você vai contratar um ou dois profissionais para fazer esse trabalho de pesquisa e como eu falei não necessariamente eu dei só a ideia para que eles fizessem essa busca junto aos consulados junto às entidades oficiais para descobrir onde é que estão os faroeses ao redor do mundo e se tem se tem atletas faroeses aí nisseis ou sanseis espalhados por aí você deve ser um talvez ah sim se fosse para o Japão alguma coisa ele poderia dar mas essa é uma experiência que a América Central faz há muito tempo isso o Qatar faz os Emirados Árabes faz esses países do Oriente Médio fazem todos também tem seu valor tem seu valor tem você vai encontrar a pérola vai encontrar com certeza questão do convencimento o impacto de uma pessoa é gigante se você traz um para o Brasil a pessoa nem sabe onde está mas aí tem um fundo impacto é a questão do convencimento também se um garoto de 15 anos está jogando no PSV da Holanda ele vai querer jogar nas Ilhas Fera ou vai querer jogar na Holanda quer dizer mas de qualquer forma você já você já garimpou um você já garimpou que pode ser potencialmente no futuro que talvez ele não tenha a chance de jogar na seleção holandesa mas pode ser um grande destaque aqui nas Ilhas Fera mas é é custo e qual seria o benefício a federação que tem que avaliar a ideia foi dada eles não podem nunca dizer nunca essa ideia nunca está gravado aqui está gravado está gravado está nos altos está nos altos agora além vamos lá além do trabalho todo que você fez esse trabalho que está fazendo na UEFA você ainda se vê fazendo muita coisa no futebol aí ou é uma realidade que nem na Islândia que todo mundo faz de tudo um pouco o mesmo treinador lá da Islândia era dentista você já tem uma família dentista exatamente dentista ele era dentista está havendo uma mudança o Cauí por exemplo o time de classific esse que se classificou hoje não por menos mas por por estar priorizando a profissionalização do futebol e vem alcançando resultados nos últimos 3 anos eles tem jogadores que só jogam futebol eles não fazem mais nada além do que então é um elenco de 30 jogadores o treinador que seleciona é o treinador que tem esse budget ele que coordena essa grana junto com uma comissão técnica desculpa a curiosidade quem é que vai ter um time desse? os patrocinadores os patrocinadores da cidade assim a base econômica da Islândia Farrell é a venda de exportação de bacalhau e de salmão no momento histórico muito ruim de guerra onde onde não se pode comercializar oficialmente com a Rússia a Islândia Farrell comercializa salmão e bacalhau com a Rússia então assim é muita grana que entra porque eles tem compradores assim oficiais muito fortes né comprando material deles e uma das grandes empresas de bacalhau daqui é de Klaxvik e as piadas sempre giram em torno disso inclusive o gol que eu te mandei hoje dizem que o goleiro foi comprado por uma empresa russa mas é uma grande brincadeira claro ele recebeu 20 quilos de bacalhau mais 20 quilos de salmão então justifica porque em todo lugar eu falo com gente do mundo inteiro tem lugar qual é o time do rei do príncipe ou do grande empresário então aí acaba sendo bancada por um grande empresário então na região é por empresários nesse no ramo do pescado né no ramo do pescado mas tem empresas fortes de construção civil aqui de instalação de janelas por exemplo que é uma coisa que aqui também dá muita grana de portas e janelas madeireiras né madeireiras que importam madeiras no caso aqui não se produz madeira mas se importa muito e é e é muita grana que rola e os pescadores comuns né que gostam do futebol o cara que tem ali o barquinho dele de peixe ele doa ele doa parte da renda dele diária mensal pro clube então o clube acaba arrendando o senso de comunidade é extremamente forte extremamente forte extremamente forte e é isso que mantém o clube e é claro que o governo também a prefeitura local dá o apoio dá o apoio necessário pra manter e aí é assim que funciona e eles vão muito bem porque a partir do momento que eles passam de fase da UEFA eles pegam se não me engano seis milhões de cronas né que é uma grana assim altíssima que só essa grana já dá talvez pra pagar o ano todo dele de salário dos jogadores e aí se passa mais uma fase você já ganha quinze milhões e aí se você já passa mais um quer dizer você entra na fase de um estádio de sessenta mil que vai ser no máximo metade ocupada porque é a população do país inteiro entendeu é incrível o estádio nacional ele tem a capacidade pra seis mil pessoas né e seis mil pessoas são são mais do que dez por cento da população de cinquenta e dois são doze por cento estádio bonito eu vi o vídeo aí estádio bonito estádio bonito é é é esse é um país muito interessante mesmo preciso dar um jeito de dar um pulo conhecer que tem até restaurante que tem estrela Michelin né é é muito louco é um negócio tem 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 restaurantes aqui de alto nível de qualidade de boa comida você não vai se arrepender de vir passear nas Ilixé já posso te garantir eu só tenho que ir com a minha esposa que se não pode dar problema conhecer alguém não tem problema nenhum a gente faz a gente faz aquela média completa minha esposa também está aqui a gente pode acompanhar não tem problema nenhum só avisar com antecedência pra gente tirar uns dias livres pra poder ficar aí à disposição ó não duvide porque eu sou cara de pau que nem procuro todo mundo eu gosto de conhecer o mundo e conhecer por alguém fez história aqui no Rio muito rápido mas que aí na região fez bastante continua atuando então eu sei pra de repente aparecer mais brasileiros que não aparecer o Romulo tem as brasileiras do Vesto né isso são na verdade seis brasileiras seis brasileiras atuando aqui é teve uma que saiu né isso a Francielle saiu a Francielle voltou ao Brasil mas aí veio a Carol aqui pro Vesto aí já estavam a Kathleen e a Evelyn mas as três saíram agora na transferência de verão elas saíram do Vesto a Kathleen e a Carol foram pro E.B. Straymore que é um outro clube e a Evelyn foi pro B36 da capital lá no B36 já tem a Stephanie a Lívia e a Gesielli que também é lá de Caxias na minha terra terra boa a Baixada Fluminense e tinha uma que tava no início do Runavique na temporada passada né que eu sei que a Bia a Bia voltou a Bia voltou tá jogando na segunda se eu não me engano na segunda divisão aí no Brasil não sei se é em Mato Grosso acho que é em Mato Grosso que ela tá não me lembro o nome do clube agora é então deve ter ido pro Misto aí que o Misto foi bem pra caramba também mas é que o futebol que cresceu mas é interessante como tem brasileira jogando tem dedo seu aí também não nenhuma nenhuma dessas meninas que chegaram aqui foram por influência minha nenhuma nenhuma delas por indicação nem nada não que legal ou seja aí então fala pros caras olha a prova que brasileira se adapta aí foi de um clube foi pro outro continua aí jogando tá dando certo né mas é que eu tô falando né pra você sair do Brasil pra vir até aqui você tem que estar com muita vontade pra você vai sair totalmente do centro do futebol pra sair totalmente do centro do futebol vamos dizer assim né e agora pra você usar as ilhas ferro como ponte talvez pra um centro maior é uma possibilidade de que isso aconteça mas pra que isso aconteça não tem problema nenhum pro próprio as ilhas ferro aí você tem que se destacar né você tem que vir com muita vontade pra se destacar não é de chegar aqui e achar que vai se dar bem não não é fácil é difícil o jogo é difícil pra caramba é não é fácil eu vendo na internet já vi uns jogos tá aquela neblina os caras tão cruzando bola direto você não vê nada os caras jogam normalmente é um negócio maluco o pau tá cantando é o jogo tá já ouvi eu vou contar aqui uma pra você já ouvi jogos aqui aqui o problema maior é o vento o vento atrapalha muito o jogo e já ouvi casos aqui que o goleiro bateu o tiro de meta e a bola passou por cima da trave da própria trave isso é história de pescador faroês não, não, não não é história de pescador ele bateu o tiro de meta subiu a bola a bola voltou com o vento e passou por cima da trave dele córner só vou falar que eu não duvido que uma vez eu já vi acontecer quando eu era criança jogando aqui no Brasil mas foi bizarro era um puto da vento era um puto era bizarro o negócio é bizarro e assim falta de condição de jogo o hábito deveria parar o jogo ou encerrar o jogo mas o pau canta não tem parada não a bola rola e aí você tem que usar toda uma técnica diferente você tem que botar a bola no chão e trocar a bola no chão porque se você levantar a bola já era subiu mais de meio metro eu vejo os jogos os caras jogam na área e a galera tá lá assim quando chegar próximo ao gol cria dificuldade pra zaga enorme porque o vento tira o peso da bola tira a direção da bola e o atacante tá sempre entrando de frente os caras altos bom de cabeça fortes os caras muito muito facilitado por essa questão de influência inglesa também de bola na área de troca de passos até de neblina de neblina britânica terrível 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 tem jogos aqui que é difícil e você como torcedor pra assistir um jogo assim você tem que tá todo capotado todo bem vestido pra você senão você sofre fica muito frio é extremamente frio o que realmente então forma um cara muito completo sabe lidar com diversas diversidades você vai se adaptar a diversas diversidades coisas que você nunca provou no Brasil não é fácil adaptação não mas eu vamos dizer assim eu posso dizer assim a minha história foi eu fui pra Islândia e com uma semana lá eu falei aqui eu não vou ficar não aguento isso aqui na minha cidade era 3 metros de neve a minha casa a casa onde o clube cedeu pra gente tinha uma casa de dois andares a neve chegava na metade da janela do segundo andar pra gente olhar na rua só rindo né é pra gente tinha dias que a gente tinha que subir na cadeira pra olhar assim por cima da janela igual aqui a janela tá aqui atrás aqui a gente tinha que subir na cadeira pra olhar por cima da janela pra olhar da rua assim lá fora que quero barulho que quero o que tá acontecendo porque a neve não deixa entendeu então assim a gente abria a janela a janela totalmente flexível de cima e embaixo então a gente abria jogava a coca-cola assim amarrava a coca-cola jogava a coca-cola caia na janela assim na neve a gente botava outra coca-cola na geladeira aí depois de um vinte minutos meia hora tirava as duas coca-cola que tava lá fora lá fora no gelo ficava mais gelado do que que tava na geladeira lá fora tava menos sei lá quinze graus menos dezoito graus e a geladeira tava oito graus dois graus três graus a temperatura de uma geladeira é um negócio louco assim negócio de duro coisas situações inundadas é vivências diferentes num lugar que é maravilhoso só que é bem diferente né é diferente são situações muito muito a gente era proibido de esquiar por exemplo o clube o clube não deixava a gente esquiar a gente ia pra período de pré-temporada e aí ia pra algumas regiões lá de esqui o clube tinha em contrato com a gente que a gente era proibido nós três brasileiros todo mundo era autorizado nós três brasileiros mas por que por isso de leção alguma coisa assim? exatamente exatamente porque primeiro a gente não tinha técnica né pra aprender o esqui e então eles tinham medo de que a gente se lesionasse é porque é fácil capturar os capotes é fácil no final no último ano lá a gente pediu pra fazer o eles chamam genga genga esqui né você só faz a caminhada aí faz só a caminhada aí a gente foi e fez mas é muito difícil cara é muito difícil é igual tentar surfar a primeira vez é igual tentar subir em árvore a primeira vez são experiências assim que você tenta e que você sabe que você vai andar de bicicleta você vai cair mas aí a gente aprendeu e o genga esse genga o caminhar a gente conseguia conseguia com facilidade fazer mas mesmo assim os caras tiravam o sarro da gente pra caramba e a molecada três anos de idade quatro anos de idade passava pela gente assim como uma flecha o moleque passando e a gente que porra a molecadinha três anos quatro anos dia da mãe a molecada é só as experiências e eu quero viver a experiência aí que seja no verão por favor fazer um turismo bom e com certeza dando um pulo aí dão um oi para os poucos brasileiros dão um oi para ti para conhecer porque poxa será um será um prazer recebê-lo só avise com antecedência só para que a gente se prepare um hotel aí meio ano antes tudo mas pô vai ser bem legal e pô tá super tarde aí já é tarde no Brasil imagino com tarde aí mas agradeço demais você ter topado bater esse papo Alexandre sem problema nenhum Jorge é um prazer falar com você um podcast um youtuber diferente que fala de futebol mas também fala da vida pessoal acho que é importante as pessoas saberem como nós brasileiros vivemos fora do Brasil não só de futebol mas também as nossas atividades pessoais é importante para que uma troca de experiência também seja válida para que as pessoas entendam que a gente está por trás do atleta por trás do treinador por trás do esportista tem um ser humano um cara também que se preparou um cara que também passou as suas dificuldades ou passa as suas dificuldades e tem também sentimentos e vive uma vida normal assim como todo cidadão um cidadão brasileiro e também optou por uma outra profissão então a gente agradece muito a você que dá essa oportunidade para a gente de poder falar um pouco sobre a gente e desenvolver isso e fazer com que o esporte seja mais ampliado em termos de conhecimento e as pessoas possam se beneficiar disso de alguma forma sim, o esporte propicia muito outras coisas e uma coisa que eu gosto de fazer aqui muito no canal é desmistificar alguém vai falar nossa, Elias Ferro nem sei o que é o lugar é maravilhoso tudo, tem um time que vai chegar em um campeonato europeu tudo funciona então o único risco é ficar de tédio porque nada dá errado não tem polêmica nenhuma e uma coisa que eu mostro muito na Europa principalmente é que muita gente e nos Estados Unidos também muita gente trabalha no trabalho tradicional e joga isso é totalmente normal isso é bom para um pós-carreira na bola dá tranquilidade para você entrar em campo tranquilo e tem muitos brasileiros fazendo isso porque o futebol é uma profissão como qualquer outra no Ximburgo tem muito caso disso o lugar também é incrível como eu te falei o Cauê aqui é a única equipe profissional algumas equipes o HB, o B36 o Vuitigo eles tem alguns atletas que são profissionais de futebol só fazem futebol mas a maioria a maioria dos locais os locais todos praticamente eles são professores eles são mecânicos eles são médicos eles são pedagogos eles têm outras profissões absolutamente comum durante o dia e os treinamentos em geral são a partir das 6 horas da tarde e como é que consegue jogar tão bem ainda é impressionante é impressionante é impressionante mesmo em geral os trabalhos não são tão pesados eles são não são fisicamente pesados mas de qualquer forma eles demandam aí 6 horas 8 horas por dia de trabalho mesmo que seja sentado numa sala num escritório num banco você trabalha num banco mentalmente você também se desgasta muito mas eles são assim muito especiais na Islândia era a mesma coisa a gente ficou assim muito muito assustado vamos dizer assim com essa diferença cultural né da gente no Brasil de ter essa toda essa facilidade de ser jogador de futebol né e aqui a gente vê essa junção de profissões e o cara praticamente jogar por prazer né porque o jogador de 10 ilhas de fera quando eu cheguei aqui não recebia praticamente nada né hoje já é uma valorização maior mas na época que eu cheguei aqui era só praticamente a gente que recebia o salário do clube e o que mostra também que o desafio a dificuldade força as pessoas também a subirem de nível né então todo mundo que tá aí tá aí porque quer pode ir pra Dinamarca pode ir qualquer coisa tá aí porque quer porque gosta e valoriza e faz como estrangeiro né a gente já falou disso né dessa questão da vontade né acho que a vontade é que vai determinar até onde você vai chegar e e não desistir né e até a nossa presença aqui né como brasileiro caramba o cara tá ali lá do Brasil e mostra essa vontade toda e eu sou daqui né eu tenho que melhorar o meu nível né então assim a nossa chegada faz com que o nível aumente naturalmente né o jogador faro esse que também deseja sair daqui jogar na Dinamarca jogar na Islândia né que são os mercados mais próximos ele precisa né superar aquela 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 zona também de conforto aí volta a falar disso aquela zona de conforto pra poder dar esse passo maior e aí como você mesmo falou já existe existe jogadores no campeonato italiano no campeonato da Bundesliga existe jogadores no campeonato islandês né norueguês então quer dizer esses vão alcançando os passos que que também as oportunidades vão surgindo e vão permitindo que eles saiam daqui jogando em outros países mas é cultural comportamental e de repente também sociológico até do impacto dos ingleses que foi vikings porque você pode comparar muito bem com o Gibraltar de população tudo até embora seja maior que o Gibraltar mas eu já falei com o jogador em Gibraltar eles falam que lá o jogador tá acomodado porque eles sabem que tem tão pouco ele é da seleção mas é um cara também que poderia se esforçar um pouco mais e tá numa Espanha tá em Portugal tudo mas é muito comportamento né e o comportamento pessoal quer ser vamos dizer assim as facilidades aqui nas heliosferas sociais são tão grandes que cria essa possibilidade de acomodação talvez eu seja até um desses eu poderia talvez almejar igual e aí falo honestamente com você eu já recebi propostas pra trabalhar na Sérbia já recebi propostas pra trabalhar na Dinamarca já recebi propostas pra trabalhar no Catar já recebi propostas pra trabalhar na China mas nunca desejei ir nunca nunca foi uma proposta que eu falasse assim eu tô indo entendeu aqui eu tenho minha esposa aqui eu tenho minha casa aqui eu tenho minha família aqui eu tenho as coisas o meu trabalho então assim eu já abri mão e aí falo agora de coração eu já abri mão uma vez da minha família no Brasil da minha mãe das minhas irmãs dos meus sobrinhos dos meus primos da minha avó de todos dos meus amigos pra poder ir atrás de um sonho esse sonho eu conquistei esse sonho eu consegui fui profissional de futebol joguei no Maracanã fui campeão no Maracanã eu joguei no exterior fui pra Islândia vi a neve vi o vulcão vi o nada teve tudo jamais imaginei na minha vida de ter visto e conquistei com esforço também é preciso dizer isso e agora depois que eu conquistei tudo isso eu vou ter que abrir mão da minha esposa e das minhas filhas pra ir pra China pra ir pro Catar pra ir pra não é o que eu falo no canal a vida de jogador é difícil mas a de treinador que já tem uma vida uma família mais estabelecida é muito mais é muito mais por isso que eu admiro tanto esses treinadores brasileiros e a vida e a vida de treinador eu acho que ela ainda é mais difícil porque porque ele precisa ser gestor de outros o jogador o jogador o atleta ele é gestor de si o atleta ele é gestor de si se ele conseguir colocar mentalmente tudo em ordem e tiver em paz e tiver trabalhando muito forte e tiver vontade provavelmente ele vai alcançar alguma coisa legal mas o treinador ele depende da mentalidade dos outros para que o trabalho dele consiga se desenvolver e em outro país então não é fácil e tem trabalho que o gestor se o time não está entregando o gestor pode dar um jeito ele mesmo tentar fazer a coisa sair no futebol ele não pode invadir o campo fazer então se o time perder a culpa é dele sempre ainda mais de treinador complicado até porque e aí eu falo também não tem problema de falar nenhum dessas coisas até porque existe uma estabilidade muito grande eu abri mão aqui para um contrato de um ano para um contrato de um ano talvez seria uma coisa legal mas porra eu faço toda uma mudança e aí eu chego lá e as coisas não dão certo e daqui a três meses estou voltando eu tenho que voltar com filha de novo esposa de novo rematrícula de escola rematrícula de faculdade uma loucura entendeu então não quero desanimar ninguém é bem bem dito cada um tem seus sonhos cada um tem suas buscas cada um precisa alcançar aquilo que se acha feliz de fazer como eu já sou feliz em fazer o que eu faço acho que pouco provável pouco provável que o Cedas ele estiveram para trabalhar em algum outro lugar mas seria muito legal fazer qualquer trabalho em outro lugar isso aí é fantástico talvez daqui mais alguns anos deixa a Amandinha a Amandinha está com sete acabou de fazer oito ontem ela está crescendo deixa ela completar doze treze quatorze aí eu já mas eu também já vou estar me aposentando também aí não sei deixa o tempo passar papai do céu sabe das coisas é aí eu falo tudo vem na hora certa que nem foi esse papo num dia histórico futebol aí a gente não sabe como vai ser o impacto disso amanhã são três jogos amanhã são três jogos amanhã são três o Rui Tingo perdeu perdeu de dois a um fora joga em casa o HB e o B36 ambos empataram jogando melhor em casa eu vi os dois jogos e agora jogam fora vamos ver sim e poxa mas eu terminando aqui eu gosto de atraso de todo treinador brasileiro que tem licença UEFA seja porque já morava mas independe tem a licença que é difícil existe reserva de mercado que atrapalha brasileiro então sempre tendo dar essa luz porque eu falei vida de treinador é complicado é verdade para valorizar esse treinador brasileiro pelo mundo então sempre eu posso dizer assim Jorge com toda a estabilidade eu me sinto muito qualificado e preparado para assumir qualquer tipo de situação entendeu eu não 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 fugiria de uma responsabilidade de assumir uma equipe no Brasil por exemplo ou de qualquer país sem problema nenhum a questão é toda toda uma uma questão de proposta e de estabilidade sim entendeu então então teria que ser coisa séria teria que ser pessoas sérias com um projeto estabelecido com uma ideia estabelecida para que a gente montasse um trabalho junto e eu teria o maior prazer cara já já eu tenho assim muita satisfação dos frutos do resultado dos meus trabalhos aqui jogadores em seleção jogadores que hoje por exemplo um jogou esse jogo amanhã são três no B36 um no HB não tem nenhum no Júdia todos os atletas que passaram aqui na minha mão enquanto sub 14 sub 10 sub 12 13, 14 passaram na minha mão então assim eu sei que o fruto desse trabalho ele ele acontece tem jogadores nessa seleção sub 19 amanhã jogando passam na final contra a Espanha né então quer dizer eu sei que é possível né fazendo esse trabalho sério correto mas mas precisa ser junto com pessoas que estejam realmente engajadas a fazer um trabalho correto é isso você está acostumado às coisas que são corretas pode ter um viés conservador mas é correto é muito feliz infelizmente está acostumado com as coisas por aqui então é verdade a desponderar né mesmo com escassez de mão de obra tudo mas a correção que faz no longo prazo existe existe Jorge a gente sabe que o futebol meio que atrai muita coisa ruim né de uma forma geral mas mas existe muita pessoa muitas pessoas boas ainda trabalhando no futebol fazendo com que o esporte seja seja algo relevante seja algo algo a se pensar em transformar a vida de pessoas e sabe fazer um trabalho de engajamento com conjunto entendeu onde todos estejam desenvolvendo um trabalho se der resultado ou não é uma questão de um final de trabalho a ser avaliado mas ter a certeza de que você fez as coisas corretas que você trabalhou corretamente que você trabalhou duro trabalhou porra 10 12 horas por dia na verdade como treinador você não trabalha só o campo você trabalha muito mais fora de campo então ter a certeza de que você fez o trabalho correto e deu tudo que você pôde dar para que o resultado chegasse é bem isso em lugares que tem essa condição acho que dá até mais vontade de fazer é o que você teve por isso que conseguiu trabalho em todas as esferas possíveis até algumas que eu nem imaginava da questão de estatística não, nem imaginava verdade e poxa surgiu novidade sabe que eu vou encher teu saco que eu tenho teu contato a gente faz o segundo papo não tem problema nenhum, Jorge fique à vontade muito satisfeito mais uma vez de ter dado essa entrevista para você e ter explanado e expressado aqui tudo que foi necessário muito obrigado que é isso eu sou grato de poder dar visibilidade em uma história de vida tão diferente conquistas ambientes tão diferentes mundos tão diferentes mas que o futebol proporciona uma pessoa cabeça aberta a viver todas essas coisas então parabéns que você conseguiu que tem conseguido e que essa coisa nova a mais é uma mera opção e que você tem opção então a opção é muito boa é verdade descansa aí aproveita que senão tua mulher vai reclamar que tá tarde aí mas a gente marca pra próxima obrigado Jorge tenha uma boa noite uma boa noite a todos espero que tenham curtido aí o nosso bom papo um grande abraço tchau